O que importa é o meu coração Só tu entra nele no meu caminhão Eu já tomei a minha decisão Cê tá com medo de amar Eu prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que o maqueiro também sabe amar Cê tá com medo de amar Eu prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que o poeta também sabe amar Olha que cê falam que eu não presto Aqui eu sou safado que eu não valho nada Só porque eu subo aqui Gosto de forró e curva que já dá Tá bem O que importa é o meu coração Só quem entra nele no meu caminhão Eu já tomei a minha decisão Cê tá com medo de amar Eu prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que o maqueiro também sabe amar Acho que tu tá com medo de amar Prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que o maqueiro também sabe amar Cê tá com medo de amar Cê tá com medo de amar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que o maqueiro também sabe amar Cê tá com medo de amar Eu prometo que eu vou te cuidar Eu prometo que eu vou te cuidar Me dá uma chance, deixa eu te mostrar Que o maqueiro também sabe amar É проект grande Longshot Tá na moda ser filha da puta Mas eu não consigo Na minha cabeça só tem uma Ela é meu vice, sabe do que eu gosto e joga sujo Faz coisas de outro mundo, do jeito que ninguém mais faz Ela é fora da cor, jeitinho de dama, delícia na cama demais Surrando baixinho, me ganha passinho, quando ela me diz o que faz Ai, que bravinho gostoso, me pega com força e vem comandar meu corpo Ai, que bravinho gostoso, me pega com força e vem comandar meu corpo Pois, ó, é 10, 10, 10, que o bravo tá comandando Ó, é 10, 10, 10, que o bravo vai te pegar Ó, é 10, 10, 10, que o bravo tá comandando Ó, é 10, 10, 10, que o bravo vai te pegar Ela é fora da cor, jeitinho de dama, delícia na cama demais Surrando no ouvido, me ganha passinho, quando ela me diz o que faz Ai, que bravinho gostoso, me pega com força e vem comandar meu corpo Vai, que bravinho gostoso, me pega com força e vem comandar meu corpo Me fala de novo, ó, é 10, 10, 10, que o bravo tá comandando Ó, é 10, 10, 10, que o bravo vai te pegar Ó, é 10, 10, 10, que o bravo tá comandando Ó, é 10, 10, 10, que o bravo vai te pegar É o leão de na voz, aí O bravo tem nome É o leão de na voz, é o leão de na voz, é o leão de na voz, é o leão de na voz Eu vou dar problema, sai do mês, sai do mês Quem for de papo é o que se casgue, hoje eu vim pro medo, grave pro azar da minha ex Tô na vaquejada Tô na vaquejada Valendo menos que nota rasgada Tô na vaquejada Bebendo cano igual se bebe água Tô na vaquejada Valendo menos que nota rasgada Felipe é o leão de na voz, 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 é o leão Na vaquejada, perdendo cano igual se bebe água Na vaquejada, valendo menos que não tá rasgada Na vaquejada, perdendo cano igual se bebe água Na vaquejada, valendo menos que não tá rasgada Na vaquejada, perdendo cano igual se bebe água Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o land malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é com a minha tropa, o RW confirmou Se quer cair com o bobo ou novinha, então cair, já que você duvidou Porque eu sou capaz de mais certo depois do baile Aumento só de mais certo depois do baile E se quer cair com o bobo ou novinha, então cair, já que você duvidou Porque eu sou capaz de mais certo depois do baile E se quer cair com o bobo ou novinha, então cair, já que você duvidou Porque eu sou capaz de mais certo depois do baile E se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o land malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é com a minha tropa, o RW confirmou Se quer cair com o bobo ou novinha, então cair, já que você duvidou Porque eu sou capaz de mais certo depois do baile Aumento só de mais certo depois do baile E se quer cair com o bobo ou novinha, então cair, já que você duvidou Porque eu sou capaz de mais certo depois do baile De mais certo depois do baile Ai, que aliquinha Vai segurando Que é o lad Say my name, say my name No one is around you Say baby, I love you You ain't money Ela quer transar, me chamou pra fuder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua BCT Machuquei, machuquei Achou cada parte Ela geme bem e me pede bem Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E pulei no chão Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Achou cada parte Ela geme bem e me pede reflém Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Eu fiquei pirado E me apaixonei Machuquei, machuquei Achou cada parte Ela geme bem e me pede reflém Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Eu fiquei pirado E me apaixonei Say my name, say my name Falei Diferente de tudo Say my name, say my name Ela quer transar, me chamou pra fuder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice Quer coxi Quer beber E na sua BCT Machuquei, machuquei Achou cada parte Ela geme bem e me pede reflém Machuquei, machuquei Ela geme bem e me pede reflém Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Achou cada parte Ela geme bem e me pede reflém Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Eu fiquei pirado E me apaixonei Machuquei, machuquei Achou cada parte Ela geme bem e me pede reflém Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Eu fiquei pirado E me apaixonei Say my name, say my name Say my name, say my name Eu já falei, né? O oferecimento É de dito Bergland 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 Vai Mulher se gosta quando o corpo fica em Brasil Gosto quando a hora de vazar a tarde Quero você Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Tô bem longe de tudo que a gente fez Mais de um orelhão tocar na Avenida Seis Eu acho que eu vou ligar de volta Eu acho que cê vai querer minha volta Já que a cama é tão vazia Já que a cama é tão fria como cê me disse Por mensagem na madrugada naquele dia Mulher se gosta quando o corpo fica em Brasil Gosto quando a hora de vazar a tarde Em cima da cama, Facebook pra te ver Demore mais de uma semana Já faz mais de uma semana, talvez mais de três Desde que eu passei no seu hotel da última vez Cê falou que é pra cidade que tem Nome de mesa, não vou junto Se não nós Mulher se gosta quando o corpo fica em Brasil Gosto quando a hora de vazar a tarde Eu quero você Em cima da cama, Facebook pra te ver Demore mais de uma semana Eu quero você Eu quero você Diretamente Nessa dança, sobe o morro pra sentar É que as cara que pode proporcionar Faz fé, ela vem pra ganhar Luiz Presente da barman ou as peças de grife Só quero te ver Só quero escarinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudeu com bandido Fudeu com bandido Nessa dança, sobe o morro pra ganhar Luiz O carro, o carro, o carro, o bicho Gêmeo tirou foto comigo Pô, mentiu olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Cansou de usar Maria a queixa E agora só quer usar Luiz Fala minha equipe Fala minha equipe Fala minha equipe Eu vou parar Eu vou parar Eu tô junto No meu traçado forte Segundo Vem jogando, vem sentando Vem jogando, vem sentando Vem jogando, vem sentando Desse apaixonou e rendeu Vem que ela uma vez Se apaixonou e rendeu Desceu, 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 desceu Ô, dobra aqui, então Com a Jota ela desceu Eita porra, vai caralho, ela se apaixonou por mim Em cima da cama, sessão de cacete, na xereco, como gêmeo, então gêmeo em paz sim Na base ela brotou, com os cria se envolveu, peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela brotou, com os cria se envolveu, peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Desceu, 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 ela desceu, na goque pendão, com a jota ela desceu Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando lixo, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras formas, uma que passou Mas foi só a porta fecha, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço, pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Você que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Ai 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 Vem buscar logo a sua metade Chega mais perto ou vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto ou vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada E ter que te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída É te ter de vez na minha vida Tá afim de um romance concluído Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance concluído Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor E nessas horas, meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro É aí que eu percebo A falta que me faz você Alô meu Rick Alô meu Falcão Alô Manga Rosa Tem história de amor Acaba existindo amor O nosso caso foi assim Nosso caso foi assim Eu tive que te ver sem mim Fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é um fim Nunca mais te destruir Então vem cá Amor Me prende é você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende é você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Ai, não existe Não existe Ai Quem vem derrubando a boiada é eles Olha aí, minha linha Bota no doce, menino E quem tá comigo é a galera da Ana Conceito Novo Conceito para o seu lado Explodiu Tem história de amor E acaba existindo amor O nosso caso foi assim Eu tive que te ver sem mim Fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é um fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá Então vem cá Amor Me prende é você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Pois não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende é você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Pois não existe É tão surreal Não existe Não existe Ai Céu em Quilande, meu filho Balançada, boiada Segura, Pepeu Alô, Teixeira, Zedês E a galera de Pinto, Supiauí Tamo junto Alô, filhote de Jaguarine E essas mina apocalíptica Da nova geração Não provoca o fim do mundo Mas faz mal do coração Me iludiu depois de um mil Te procurei na internet Fui na barra de pesquisa E coloquei no GPS Voada, perdição Casa das Piriguete Treinado e putaria Especialista Sobe e desce Voada, perdição Casa das Piriguete Treinado e putaria Especialista Sobe e desce A vida do seu Cid de opressão A ERIK NAD E essas mina apocalíptica Da nova geração Não provoca o fim do mundo Mas faz mal do coração Me iludiu depois de um mil Te procurei na internet Na vaga de pesquisa Eu coloquei no GPS Voada, perdição Casa das Piriguete Treinado e putaria Especialista Sobe e desce Voada, perdição Casa das Piriguete Treinado e putaria Especialista Sobe e desce Aniquilado 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 Todo marreto Cabelo nevado Cheguei no baile Só o veneno O nego tá chato Elas tudo me querendo Hoje vai rolar Se falar de amor Eu vou te bloquear Não tô querendo Um casamento É só picamento É só picamento Não tô querendo É o lado É o lado É só picamento Com essa bota A bota dentro Não tô querendo Não tô querendo É só picamento É só picamento É só bota A bota dentro Não tô querendo É só picamento É só bota Bota dentro É só picamento É só picamento É só picamento É né? É o lado É só picamento É só picamento É só um pente-ralho, meu amor Sem casamento, mas sem casamento É de que nada Pode dar volume, fi Cadê tu, meu figa, Dani Portes? É só um pente-ralho, meu amor Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra lutar no pentão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra lutar no pentão Pra sarra, sarra, sarra no pentão Pra sarra, sarra, sarra no pentão Pra sarra, sarra, sarra no pentão Pra sarra, sarra no pentão Pra sarra, sarra no pentão Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Que ela chupa que pode ficar no pentão Já dancei com Maramina Mas dá pra beirada e lendo Que ela chupa com gente e senta Tá ficando aceitando Que ela chupa com gente e senta Tá ficando aceitando Que ela chupa com gente e senta Tá ficando aceitando E ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra lutar no pentão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro barco pra lutar no peitão Pra sarra, sarra, sarra no peitão Pra sarra, sarra, sarra no peitão Pra sarra, pra sarra, sarra no peitão Pra sarra, sarra, sarra no peitão Fazer o caso, escrevinha na porta da cabeça Já cansei com Maradina, faz a prova é a Milena Aquela chupa do jeitinho, senta na pita sem pena Aquela chupa do jeitinho, senta na pita sem pena Então, não vai Milena, também Milena Baixo do jeitinho, senta na pita sem pena Pica de conchinha, arredando a calcinha Quero entrar, beijo na tua boca Arranhando tua mão pra te ensinar Me dá um carinho pra não bundar Cê tá merecendo que não bundar Malvada, te pego firme, com força no face a face De lado, bebê empina, tão fácil faz um encaixe Caralho, aí novinha, tô tem muita habilidade De quadro, tu pede choca que eu te empurro com vontade Malvada, te pego firme, eita porra, vai caralho De lado, bebê empina, tão fácil faz um encaixe Caralho, aí novinha, tô tem muita habilidade De quadro, tu pede choca que eu te empurro com vontade E tentando andar na festa, ó, me dá pra te ensinar Aqui eu descofeio no top, né? Vai lançar tudo, vai! Brincadeira, espelha, eu te toque Aqui eu descofeio, eu tava em aquecer Ah, ah, muita pesada, é Aqueles pique, alô, rique Aroma gargosa, alô minha tropa de Recife Vai segurar, vai segurar Malvada, te pego firme, com força, não faço e afasta De lado, bebê empina, tão fácil faz um encaixe Caralho, aí novinha, tô tem muita habilidade De quadro, tu pede choca que eu te empurro com vontade Malvada, te pego firme, eita porra, vai caralho De lado, bebê empina, tão fácil faz um encaixe Caralho, aí novinha, tô tem muita habilidade De quadro, tu pede choca que eu te empurro com vontade Ah, 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 ah Aqui eu descofeio no top, né? Ah, isso é sabe Recate no espelho, depois eu sou ver, eu deixo pra você Pra que fazer tão gostoso, esse filho da puta vai enlouquecer Eu sei que eu sou seu favorito Baby, tu não pode negar que isso Ah, 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 éramos pra ser amigos Mas não se mistura, mesa de tesão Oh, 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 oh Cê me procura, mensagens apagadas Voz de viso única E liga pra tropa e não sabe onde me encontrar Oh, oh, oh Baby, é só me ligar Me chama, só tô ligado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Palma, se tu acham, baby Oh, oh E não se importa se eu toque, andava, faz, mexa Ah, se tu se entrega Oh, oh, oh Pra ganhar e não se lê Antes que faça festa Oh, 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 oh Cê me procura, mensagens apagadas Voz de viso única E liga pra tropa e não sabe onde me encontrar Oh, oh, oh Quem dele é só me ligar Me chama, só tô ligado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Palma, se tu acham, baby Oh, oh, oh E não se importa se eu toque, andava, faz, mexa Ah, se tu se entrega Oh, oh, oh Toca a hiela em uma celebra Esquiva da festa Ela é de quem lá E não se importa se eu toque, andava, faz, mexa Segura Ela me engana dizendo que ama Vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que ama Dizendo que ama Ela me engana dizendo que ama Vai, mente pra mim Vai Garota, como cê tem coragem De me te olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros Um, dois, erro de novo Maldita inimiga da verdade Eu somente só vejo maldade Fudeu comigo, ontem foi embora Hoje menti que voltava mais tarde E agora como eu fico Se eu dispensei todas as garotas pensando que você ia fechar comigo E eu recusei todos os convites Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Ela me engana dizendo que ama Vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que ama Dizendo que ama Ela me engana dizendo que ama Dizendo que ama Vai Bota na pegada Ela me engana dizendo que ama Em nome de plus Eu falei plus Roda, essa é a melhor do vale Garota, como cê tem coragem De me te olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros Um, dois, erro de novo Maldita inimiga da verdade Mas somente só vejo maldade Fudeu comigo ontem foi embora Hoje menti que voltava mais tarde E agora como eu fico Se eu dispensei todas as garotas pensando que você ia fechar comigo E eu recusei todos os convites Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Ela me engana dizendo que ama Panete pra mim, ela me engana dizendo que Panete pra mim, ela me engana dizendo que ama Dizendo que ama, ela me engana dizendo que ama Alô minha Eliane, Larissa Laura, vem que vem Alô meu Pertigão, meu nome de Barreira Produções É ele que vai Pode mandar avisar que acabou a brincadeira Isso aqui é Arquilante É loucura com doideira Ai, bota pra fute, vai Oh novinha, que delícia, vou te dar muito prazer, vai Sabe que essa noite só vai dar, eu e você Vai, tô cheio de tesão, só não vai se apaixonar Quando eu colocar, vai te machucar Oh novinha, que delícia, vou te dar muito prazer Sabe, sabe que essa noite só vai dar, eu e você Tô cheio de tesão, só não vai se apaixonar Vai, pode eu colocar, vai te machucar Vai, Arquilante, vai Bota pra tocar no barulho É swing que tu quer, segura, segura Vai, vai Alô meu patrão, meu grilo, meu empresário forte Alô André Silva, vai do vento, segura Ai, bota na pressão E quem tá fechadão comigo é Lô Figueiredo e Portes Marconi pegou Oh novinha, que delícia, vou te dar muito prazer Vai, sabe que essa noite só vai dar, eu e você Vai, tô cheio de tesão, só não vai se apaixonar Quando eu colocar, vai te machucar Oh novinha, que delícia, vou te dar muito prazer Sabe, sabe que essa noite só vai dar, eu e você Tô cheio de tesão, só não vai se apaixonar Vai, pode eu colocar, vai te machucar Alô, da equipe de João Pessoa Alô, João Neto Alô, Matheus do Vale Marcelinho, é nome dele Tchau Vou botar devagarzinho, amor Alô, da equipe de João Pessoa E chama as bichinhas Só de paredão Pode chamar quem tem Oi! De sal Pegar os águas a mão Isso é festa de daddy I got that summer time I don't be Just that summer time Summer time Sadness Envendecendo, trabalhando Enquilando e na pegada Na pensão Oi! I got that summer time Summer time E porra de mim Just that summer time Summer time Sadness I got that summer time Summer time Sadness Oh, oh, oh Bota pra testar o sujeito aí Eita papai, é pressão demais Aqui vem, vem aqui vem, ó Eu disse que chama as bichinhas Vai rolar esquento no post de gasolina E cerveja gelada Oi, mas tarde tem Moído de maquijada E pôs no chão Forró, mulher, cachaça e chão de paredão Pode chamar quem tem Oi! Pum! De sal Pegar os águas a mão Isso é festa de daddy Oh, 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 oh I got that summer time O oferecimento Pet, vip, meu amor That's a summer time Summer time Sadness O Figueiredo é meu patrão I got that summer time Summer time Sadness Olha isso, amor Pode alançar, amor Salande na voz Salande na voz That's a summer time Summer time É a festa do interior É com nós O Figueiredo é meu patrão Tinha um casal do lado Cuxindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação Que estou ligado Quem tá com o meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Baby, junto tem assunto Tá feliz, beija de lhe A gente só briga Briga, 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 briga Eu tô com a sensação Que escolhi errado Que tô pro meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Baby, junto tem assunto Tá feliz, beija de lhe E a gente só briga Briga, 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 briga A ninja, adeus Eu cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Que nunca serão felizes Tô com a sensação Que estou ligado Quem tá com o meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Baby, junto tem assunto Tá feliz, beija de lhe E a gente só briga E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação Que escolhi errado Que tô pro meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Baby, junto tem assunto Tá feliz, beija de lhe E a gente só briga Briga, 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 briga A ninja, adeus Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Alô, minha equipe do Lalo Alô, Tiago Nelson Té, 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 Té Diz, F Tito Cavares O que é que nós vai fazer? É o Lalo de novamente Só que de um jeitinho diferente Vai! O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu ateu Oh, manesia pra ver o mar Onde é que é conhecer? Fala no ouvido do PH Onde é que eu vou te ver? Fala onde cê quer me dar Oh, ah Vou pôr devagar que é pra não te machucar Oh, ah Se sinta a vontade quando quiser gritar Oh, ah O tempo não volta atrás, vamos aproveitar Na, 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 na Vem desestressar, na, na Vem desestressar, vem desestressar Que eu quero você desestressar Mas hoje eu te loto no caia A, na, 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 na Se não quiser gritar O tempo não volta atrás, vou aproveitar Na-na-na-na-na-na-na Vem desistar, vem desistar Vem desistar, vem desistar Vem desistar, vem desistar Vem desistar, vem desistar Vem desistar Vem desistar Vem desistar